Queridos amados irmãos, a paz do Senhor, queridos amigos, companheiros de todo o Brasil, um abraço cordial, pastor J. Lira, primo J. Lira, amigo J. Lira, companheiro de ministério J. Lira, dependendo de quem está vendo esse vídeo, como também o irmão J. Lira, no caso das minhas irmãs, dos meus irmãos de todo o Brasil, espalhado no Brasil, Itapsuma, Abreu e Lima, no Sul, também temos irmãos, irmãos de sangue mesmo. O objetivo desse vídeo é agradecer a todos vocês que me parabenizaram pelo meu aniversário, uma data especial onde Deus preparou para nós estarmos nascendo e sendo privilegiados em receber bênçãos entre vocês como do meio, do meu convívio, independente de qual seja a sua ligação conosco. Muito especialmente a todos os irmãos, membros, obreiros da família baronesa, a igreja que eu estou pastor, com muita alegria, prazer e satisfação. A todos vocês, o nosso muito obrigado, dizer que sou muito feliz por vocês existirem, tá bom? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu vos dou o meu amor, o meu carinho, o meu respeito, a minha oração, a graça, a unção que Deus nos deu ao seu dispor, tá bom? Deus em Cristo abençoe todos vocês indistintamente de todo o Brasil, vocês que fazem parte dos grupos, no WhatsApp, no Facebook, todos vocês, o meu abraço. Recebi muitas mensagens no Facebook, muitas mensagens no WhatsApp, não consegui responder a todos, mas sou grato, Deus sabe da minha oração por vocês, tá bom? Então, um abraço cordial do pastor J. Lira, A todos vocês que me felicitaram pelo meu aniversário, dia 4 de setembro, foi o dia que eu nasci, né? Onde eu nasci, né? O nascimento, onde minha mãe deu privilégio, dia 4 de setembro, eu nasci no dia 14 de setembro, eu aceitei a Jesus, dia 14 de setembro, eu aceitei a Jesus, então fica do dia 4 ao dia 14, a comemoração do meu aniversário, foi quando eu aceitei Jesus, né? E na época lá, em Abreu e Lima, meu pai me registrou no dia 15 de setembro, então eu tenho dia 4, o dia que eu nasci, dia 14, o dia que eu aceitei Jesus, e o dia 15 que eu fui registrado, de setembro, tá bom? Então, que Deus em Cristo abençoe a todos, que às vezes alguns me perguntam, pastor, é dia 4, é dia 14 ou dia 15, então aí está explicado a todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez, a nossa oração, nossa alegria e coroa é ter vocês entre nós. Muito obrigado.